Dizer que dentro deste livro mora um rei que foi salvo por um livro de um terramoto, ou uma cidade que fica completamente destruída. O lado mais poético das ideias do rei foi uma coisa que me deu imenso gozo. E em vez de ilustrar-nos essas coisas imprecisíveis, íamos ilustrar o processo de tentar chegar a elas. Legenda Adriana Zanotto